Música Meus amados amigos e amigas, que bom estarmos aqui neste domingo, o dia do Senhor. No próximo domingo, nós já estamos vivendo, se Deus quiser, a caminhada da fraternidade. Estaremos nas ruas, nas avenidas de Teresina, dizendo que respeitamos as diferenças, porque somos irmãos. Nós precisamos, cada dia mais, tomarmos consciência de que Deus não faz distinção de pessoas. Ele faz cair a chuva sobre os bons e sobre os maus. Ele faz o sol brilhar sobre justos e injustos, porque Deus não faz distinção de pessoas. Então, se nós somos irmãos, nós precisamos nos amar como nós somos. Ver no outro, não o inimigo, nem mesmo o concorrente, mas olhar o outro com os olhos de Deus, que não faz distinção de pessoas. Ninguém é inimigo porque pensa diferente, porque tem um partido diferente, porque tem uma religião diferente, porque tem uma orientação sexual diferente. E hoje, nós somos verdadeiramente irmãos, filhos do mesmo Pai que está nos céus. E hoje, eu gostaria de pedir a todas as pessoas de boa vontade, elevem comigo uma prece a Deus pela caminhada da fraternidade, que ela aconteça de acordo com o projeto de Deus, que ela aconteça como Deus quer. Porque a caminhada da fraternidade não é minha, não é sua, ela é nossa. Ela é um dom de Deus para a Teresina e ela é uma resposta de amor de Teresina para o nosso Deus. Então, vamos nos preparar durante toda esta semana, o coração, a alma. Vamos adquirir o nosso kit, porque quando você veste este kit, não está vestindo apenas uma camisa, não. Você está assumindo um compromisso de amar desinteressadamente e de servir o próximo. Porque quando nós arrecadamos algum recurso, é para ajudar aquelas pessoas que mais precisam. As pessoas que estão, por exemplo, com HIV, AIDS, as pessoas que estão com câncer, as pessoas que estão com rancenias, as pessoas que estão em estado de dependência química. São esses trabalhos da arquidiocese que a caminhada ajuda, dá um empurrãozinho para que as coisas aconteçam de acordo com o projeto de Deus. Não seja indiferente. Se prepare para domingo próximo estarmos juntos fazendo acontecer a vigésima terceira caminhada da fraternidade. Muito obrigado.